Olá, eu sou a Ana Val, sou clientela, tenho 22 anos e sou finalista do Miss Spring de Portugal. Sou estudante do curso de enfermagem e tenho como hobby passear e viajar. Sempre fui uma pessoa muito lutadora e ao longo da minha vida nunca desisti dos meus sonhos. Na minha opinião, ser uma Miss representa muito mais do que beleza, reflete tudo aquilo que é correto na nossa sociedade e é um exemplo de cidadania, de saber ser e de saber estar e de saber fazer. Como tal, existem diversas causas solidárias às quais devemos estar associadas. No meu caso, e estando eu ligada à área da saúde, dou como exemplo o voluntariado em hospitais. Este é muito gratificante, pois ajuda os outros em situações por vezes muito dolorosas. Quero ser Miss Queen em Portugal e representar o nosso belo país no Miss Heart, promovendo Portugal e lembrando outra das minhas preocupações, que se prende com as alterações climáticas. Uma das medidas urgentes que deve ser adotada é a criação de uma rede de transportes públicos coletivos, eficaz e economicamente acessível, reduzindo assim a emissão de gases com efeito de estudo. Quero agradecer ao João Silva e ao Nuno Peixoto pela produção e edição do vídeo. An aval, woman, of the earth. 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 An aval, woman, of the earth.